E aí, Regi! Oi, entrou rápido hoje. Acabei de pedir, já entrou. Tudo bom? Mas você, você... Aliás, é até bom pra gente acertar isso. Você entra porque eu te chamo ou você me pede? Porque eu mando, eu mando pedido pra você, né? É, eu fico esperando chegar e aí... Acho que é isso. Aí eu clico aí no entrar junto com o Rubinho. É isso. Boa. Boa, Duvas! Daqui a pouco eu trago o Dudu aqui. Pessoal, como é que foi lá? Acabei não sabendo de Zandvoort. Como é que foi? Dá uma olhada aí, Regi. Onde a gente tá? Onde você tá? Eu tô em Valelunga. Vou andar de Ferrarizinha aí, o Dudu, amanhã. Ah, cara, você não para, Rubinho. Ah, que coisa, velho. Que coisa, cara. A gente saiu de Zandvoort e a história, ela é muito bonita porque ela se repete de formas diferentes, mas ela se repete, Regi. A primeira pista que eu participei de um treino fora do Brasil foi Zandvoort, que era onde eu estava esse fim de semana com o Dudu. A segunda pista onde eu participei e escolhi a equipe, fui escolhido pela Draco, foi aqui em Valelunga. Então... E aqui estou fazendo o mesmíssimo voo que eu fiz há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, para poder fazer aquele teste. A pista hoje é diferente e hoje aqui a gente está com a equipe Scuderia Baldini, que foi uma equipe que quando nós estávamos em Monza fazendo a corrida do Dudu, ele olhou para mim e falou assim, mas você está parado? Eu falei, parado, amigo? Parado não. Não existe parado. Ele falou, você não quer fazer um teste para a gente? que o Fisichella vai andar no dia 21 e se você puder, você anda com ele. Então, amanhã o Fisichella vai andar, eu vou andar, vou te mostrar aqui, vou andar eu também e o Dudu também vai andar. Olha o nomezinho aqui. Manda muita foto disso aí, pô. Rise again. Eu já até trouxe as câmeras do acelerado. Aqui a gente vai ter câmera para todo mundo. Que legal. Você vai fazer matéria no acelerado. Vou. Na hora que o Dudu fizer, a câmera que pegue lá dentro. Pode ser que eu vou estar chorando. Isso aí já está claro. E qual é a intenção? É só um teste? Então, eles competem no campeonato italiano de GT. É o mesmíssimo carro que anda em Le Mans, que anda pelo mundo afora. Então, eu estou abrindo uma porta, Regi. O meu sonho é qualquer hora andar com o Fefo numa dessas por aí. Então, o Fefo ainda é cedo, se bem que ele vai dizer que não, mas... Olha lá, o pessoal está falando que o chorão já é normal. Já é normal, né, gente? Não dá nem para... Não dá nem para falar aqui no... Ah, cara, sensacional essa notícia. Esse é o carro que o Daniel Serra guiou, foi segundo em Le Mans, né? Isso, é. Não é o carro especificamente dele, mas é... Modelo. É o modelo. Esse aqui ainda está com o número 27 do Gilles aqui, rapaz do céu. Aí não dá, né? Vai falar que não vai chorar. Presta atenção no seguinte, esse 27 tem a mesma tipologia, a mesma grafia do carro do Vila e Neve, do carro do Gilles. É isso? E aqui, eles são fanáticos por toda a história. Então, com certeza, eles vão... Eles vão assim, né? Vão com tudo que ficou da Ferrari, então é sensacional. É de bom tamanho. Mas vamos falar de Fórmula 1, né? Vamos lá. Falando... Falando de Ferrari, falando de Ferrari, você acha que o Sainz fez tudo o que podia? O que acontece na prova do Canadá? Ela é uma prova que é ultra difícil de seguir o carro da frente. Ela não é fácil. E a gente viu muito que o Sainz tentou fazer o hairpin freando muito dentro, colado, descolado, saindo aberto, saindo fechado, e ele não tinha a situação de ultrapassagem. Agora, o Verstappen sabia que ele tinha boa tração saindo do hairpin. Então, ele segurava e você viu que os tempos dele, quando ele estava sozinho, ele conseguia fazer tempos melhores. Mas um que... Vamos, assim, colocar os tempos generalizados. Então, o cara vira 1 minuto e 14 numa pista. Ele vira 1.14.2.3, mas ele protege todas as saídas de curva e na aceleração que ele tinha. Porque a Ferrari, quando abria a asa, a gente via que ganhava entre 3 a 4 décimos. E o mais perto que o Sainz chegou foi 0.4, foi numa reta ali e até o Verstappen fechou a porta. mas não tinha jeito. Porque o cara chegava, tipo, a 2 décimos na freada, mas o Verstappen colocava o pé embaixo e abria. E, assim, você fala, puxa, mas ele é um gênio. Ele realmente guiou com tudo que podia, mas se o Sainz estivesse na frente usando a mesma teoria, seria difícil do Verstappen passar tão bem. Então... Seria. mas mesmo tendo a tração que a Red Bull tem? Porque pela proteção da forma como foi. Pode ser, Regi, que o... Por exemplo, a gente... Vamos pegar um exemplo mais para trás. O Joe. Ele era um dos caras mais rápidos da pista junto com o Bottas em um certo momento ali. Mas você via que ele só reclamava que não conseguia passar? Por quê? Um carro com a carga aerodinâmica como tinha e o carro da Red Bull estava mais carregado que o da Ferrari. Então, ele tinha tração por isso. Só que ele ia ter que sair muito colado no Sainz para abrir a asa e aí botar do lado. Só que quando botasse do lado, seria difícil de... É mais para o Verstappen ultrapassar o Sainz do que o Sainz ultrapassar o Verstappen. Então... Mas você vê, a Alfa Romeo não conseguia passar ninguém apesar de às vezes ser quase um segundo mais rápido na volta. Isso que você está falando já praticamente anula a pergunta seguinte que eu ia fazer é que se fosse o Leclerc ele atacaria de outra forma com mais inteligência, sei lá. Então, até o Eric está perguntando mas por que o Leclerc passou vários? Gente, aqui a gente está ao vivo mas tem gente passando aqui e tal porque a gente está ao vivo o Dudu está sentando no carro aqui. Ótimo, isso que é legal. Isso que é legal. Ótimo. já vai sentar no carro já me sacaneou porque aqui o banco para vocês entenderem o banco não mexe o que mexe é o pedal. Ele sentou no meu e falou você empurrou o pedal para frente é cidadão. Ninguém mandou crescer tanto, né? depois não cabe no Fórmula 1 vai mexer o saco não tem importância. mas em que parte a gente estava, Regi? Até me perdi aqui. Se o Leclerc teria feito diferente. Ah, não, não. O que o Eric estava perguntando mas o Leclerc passou vários passou vários mas dos caras mais lentos atrás até que chegou no ponto ali onde tudo bem aí era uma questão de uso de pneu e tal mas ele também teria a mesma dificuldade e assim eu já falei Leclerc fenômeno Sainz muito bom o nível é diferente mas o Leclerc ontem não passava o Verstappen também poderia ter tido mais chances por ter por usar sei lá a sabedoria dele tentar por dentro tentar por fora tentar mergulhar porque os caras estavam dando uns mergulhadão freava bem a Ferrari no hairpin mas inclusive ontem eu achei que a televisão aproveitou pouco o regime o fato de você lembra quando tinha uma outra passagem dessa a câmera virava para 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 arquibancada para mostrar o povo de pé é um assim um público esse de de Montreal que meu é fascinado eles adoram isso a gente ouvia ouvia pelo áudio né cara não só pelo stroll claro que era natural mas uma ultrapassagem da Ferrari por exemplo o Mark está falando aqui que o Leclerc deu uns dois dive bomb dive bomb é quando você mergulha dive é de mergulho dive bomb é uma palavra bem usada até muito mais no virtual do que no real mas é verdade deu dois dive bomb passou muito bem mas ontem eu afirmo teria sido muito difícil do Leclerc passar o Verstappen porque ele protegia muito bem o Verstappen é um cara que usa muito a pista Regi você é pra quem entende talvez eu vou falar um pouco técnico demais mas pra quem entende o Verstappen é assim quando tem o começo de zebra na saída de uma curva ele já é um cara que ele sai aberto ele utiliza a pista toda por aqui eu já sou um cara que utilizo do meio pra frente o meu carro tá sempre mais reto assim e ontem ele tava saindo muito mais reto ou seja ele protegia muito a linha dele então como Montreal é curva uma em seguida da outra mas você sai de uma entra na outra você você a primeira o cara não passa então ele protege ele acelera reto na segunda ele ele abre mesmo então a gente viu pelo Tsunoda o Gessara tá falando o Tsunoda ninguém sabia será que bateu será que não bateu bateu porque a gente viu fogo e foi por pneu frio ou bobeira mesmo não ali o muro suga é assim lógico você tá no limite mas quando você tá perto do muro o muro suga não tem jeito ali é não é um erro tão grotesco acontece muito essas beijadinhas de muro acontece apesar de eu não me lembrar de ter batida ali batida no outro lado ou então você erra passa reto corta o caminho aquela coisa o Rubinho esse amadurecimento do Verstappen é um negócio impressionante de fato agora você explicando mais tecnicamente as coisas que ele fazia você vê como o cara tá maduro tudo bem 150 grandes prêmios agora a pergunta que pintou aqui que o Jafune levantou ontem na corrida não seria o caso do Sainz ter saído de pneu médio naquela última na parada dele agora olhando como a gente já olhou a corrida já sabe talvez sim na hora é difícil apitar porque você vê a batida do Tsunoda ela acontece porque assim ele arriscou demais mas é pneu duro e a gente tem que lembrar que o cobertor de pneus da Fórmula 1 diminuiu a temperatura então esses pneus numa pista onde estava molhada durante o fim de semana depois secou depois molhou de novo ela não tem tanta borracha e assim o Tsunoda achou que ele ia ele ia conseguir fazer muito mais rápido mas o pneu duro ele tinha uma consistência que as pessoas as equipes tinham certeza a gente tem que lembrar que choveu demais ninguém teve os treinos como eles desejavam ter sábado onde eles fazem avaliação de tanque cheio não teve não existiu então era difícil arriscar num pneu médio sabendo que ele poderia ter tido a chance de simplesmente chegar e ultrapassar então está aí na minha opinião a resposta falta de tempo de pista que é uma pista a gente tem que lembrar Canadá é uma pista de rua parece um autódromo mas é uma pista de rua e ainda choveu por muito tempo então o pessoal não foi para a pista você o que faz fora a atração nesse caso específico do Canadá que é importante o que é que faz o carro da Red Bull ser tão redondo no momento tão embatido eu acho que ele tem uma ótima freada se bem que se tivesse que dar uma nota pelas ultrapassagens a gente daria nota pelas ultrapassagens do Leclerc nas freadas ali do Herpin mas é um carro que está muito bem equilibrado Regi mas eu ainda falo para você na minha opinião tanto o tanto o Verstappen que é que está está guiando no seu melhor no seu melhor momento de cabeça todo aquele negócio mas o Pérez também é um carro traseirinho é um carro que ele ainda tem condições de assim o que faz um carro de Fórmula 1 rápido ele tem uma frente boa o suficiente para contornar para você ver que ele contorna bem mas que a traseira não chega a escapar por isso porque geralmente para você conseguir uma frente boa você tem que perder a traseira então é é um carro que está muito bem equilibrado e que casou essa forma como eles viram a parte aerodinâmica apesar dele ter um pouquinho a mais que a Ferrari eles eram assim extremamente rápidos em qualquer momento de pista e eles testaram testaram um pouco a asa porque chegou o momento da classificação que a gente não sabia se eles estavam bem ou não lembra quando eles não saíam e eu acho que foi o Pérez acho que classificou em 13º se eu não me engano na fase 1 exatamente na fase 1 então não estava fácil ali para na chuva então é isso aí tá vocês estão cobrando aí da gente nós vamos falar já já da Mercedes e de Hamilton tá você se surpreendeu com o P2 do Alonso no grid você chegou a ligar para ele com certeza você ficou feliz também com isso eu com certeza fiquei estava assim o Alonso passou muito tempo amargurado quando ele estava na Ferrari tinha uma pressão enorme você não via ele sorrir hoje você vê ele sorrir e ele está assim guiando no seu no seu melhor e assinando mais contratos fisicamente muito muito bom tanto é que ele estava ali dando buzina para passar o Ocon pedindo até falando para o cara mas eu fui mais rápido o fim de semana inteiro e foi uma assim eu sempre falo que não tem sorte ou azar agora é muito difícil você calcular que as duas vezes ele já havia passado a entrada quando entrou o safety car virtual então ele ficou vendido porque um cara daquele com 20 segundos no Ocon da vida do companheiro de equipe 20 segundos no primeiro instinto o virtual fez com que o cara parasse com 10 voltas saísse e aquilo já você joga fora então eu não falei com ele mas é assim o que faz um carro andar bem na chuva ele ter uma ele não luta por aderência de gripe natural mas o balanço do carro e o Canadá ele oferece isso você tem curvas você tem dois hairpins e o resto é tudo esquina tudo 90 graus então um carro que não tem gripe mas ele tem um balanço você vê ele tinha balanço e boa tração o cara que não tinha tração ele patinava até em quarta marcha saindo da última curva você ouviu o barulho e ele patinando então o Alonso tinha um carro que ajudou bastante a gente viu o Ocon sair três vezes numa mesma volta por problemas de freio mas ele falava que a tração estava boa que eu vi no rádio dele então a hora que eles acertaram aí o Ocon classificou bem também você assistiu corrida aonde? eu assisti na Holanda assisti vendo a transmissão inglesa do pessoal não sei hoje quem faz a transmissão mas é da Fórmula 1 mesmo da Sky acho que da Inglaterra foi daí que eu assisti você sabe que nós estamos falando do Alonso ele precisava de quatro pontos para chegar aos dois mil pontos que só o Hamilton e o Vettel tem tudo bem isso não tem tanto valor que a pontuação mudou o sistema de pontuação mudou no decorrer da história mas ele precisava de quatro pontos fez mas foi desclassificado ficou com dois ainda está faltando ainda mais assim tem muita gente falando aqui que foi injusto ele ter feito se é porque ele falou alguma coisa a mais não é gente não tem nada a ver assim um cara do nível dele bicampeão ele vai falar um pouco a mais um pouco a menos mas não tem nada a ver não foi uma pena mesmo ter tido essa punição vamos lá a Mercedes balançou um pouco menos e animou os caras principalmente o Hamilton que andava desanimado e também o Russell os dois andaram bem todos os dias uma semana apenas após Baku como é que se explica isso? é o tipo de pista tá eu andei em carros muito bons em no Canadá e andei em carros médio mas um carro médio que você consegue fazer a suspensão mais dura na frente pra ganhar tração e não ter tanta transferência de peso ele pode andar bem em Montreal então é puro setup é puro acerto e o carro o carro da da Mercedes ainda não é aquele top de linha de velocidade de reta se comparado com tanto a Red Bull quanto a Ferrari mas eles estavam bem no ritmo de aerodinâmica dele então difícil ali na parte da chuva inicialmente também pra eles mas no seco eles tinham um ritmo ok a gente falar que eles chegaram entre os dois quase de 5 a 10 segundos ali atrás foi uma grandíssima evolução da da corrida passada pra agora é se vê que o resultado da corrida o Leclerc terminou 0,9 atrás do do Verstapp e o Hamilton já 7 minutos 7 segundos 7 segundos mas é que também a gente tem tem safety car tem aquela coisa mas eles tomavam depois quando o Verstapp dominou a corrida que ele sabia que ele tinha que usar aquela coisa da atração aí assim eles ficavam eles andavam de 3 a 4 décimos mais rápidos quase que toda a volta comparado com a Mercedes mas de qualquer forma chegaram perto mas provavelmente o Alonso numa estratégia sem safety car teria chegado na frente do Hamilton mesmo assim então talvez do Russell do Hamilton o Hamilton também andou andou muito forte e agora pra todo mundo que fala e aí que o o patrão não tava tão bem ele voltou a ele 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 voltou a andar bem gente ele nunca começou de andar bem ele vai sempre tá forte ele sempre anda muito forte parece que ele esteve meio desmotivado por algumas situações mas é por falta de resultado ele tem ele tem muito talento e depende um pouco da vontade daquilo que a gente vai ver então daqui a pouco a gente ouve que o cara anunciou que vai parar ou que assinou por mais dois anos não é aquela condiçãozinha intermediária entende então temos que esperar agora isso aconteceu em você vê Baku o Toto Wolff fala que foi o pior de todos uma semana depois anda em Montreal claro que é diferente não tem aquela reta que tinha em Baku mas tem reta e já andou melhor pra Silverstone agora começam os autódromos autódromos de verdade na teoria na minha cabeça vai ser pior pra eles a teoria sim mas Silverstone é sempre quando trazem os upgrades do carro então upgrades é aquela evoluções que o cara traz asa dianteira tudo aquilo que pode ser feito como evolução no túnel de vento então pode a gente pode esperar melhoras em carros de equipe boa mais do que das equipes médias é nesse momento que existe aquele aquele saltinho então se a Alfa Romeo traz alguma coisa que funciona o cara faz o salto igual se não a gente começa a ver as equipes maiores andando mais forte do que as equipes médias legal e a Ferrari deve andar bem Silvius a Ferrari ela tem o carro mais digamos assim o melhor balanço parece o carro da Red Bull mas o carro por que a Ferrari faz mais pole porque ela tem um carro que anda muito de reta em aceleração então se ela tem o equilíbrio de curva vamos supor ali a pista de Silverson tem a curva um que é feita de sétima marcha pé embaixo que todo mundo vai fazer pé embaixo tem uma esquerda pé embaixo freia para uma terceira e depois uma segunda bem fechada aí tem uma retona toda a Ferrari ali se conseguir contornar bem aquela curva por mais que a Red Bull faça dois três quilômetros mais rápido naquele setorzinho de curva depois ela deslancha mais então ela tem mais chances de pole position do que isso sem falar das melhoras do carro agora que a gente vai ver o que vem por aí estamos perguntando aqui só informando vocês se o Rubinho está na Itália o Rubinho esteve em Zandvoort no fim de semana acompanhado o Dudu Barrichello na corrida da Freca na Fórmula 3 regional ele saiu de lá pegou um avião para Roma e agora ele está em Valelunga Valelunga é uma pista que nunca foi usada na Fórmula 1 mas a Ferrari costumava treinar lá e foi ele contou uma história muito curiosa a primeira pista que ele andou na Europa foi Zandvoort aí pegou esse mesmo voo para Roma isso sei lá quantos anos atrás 30 e tantos anos e foi para Valelunga onde ele fez o teste que acabou sendo escolhido pela equipe para fazer os campeonatos que ele fez e a carreira que ele fez vamos lá o que mais você gostaria de falar bom nós estávamos falando da Mercedes agora vem os corridas vem os circuitos permanentes normais vai então teoricamente teoricamente a diferença da Red Bull para a Mercedes tende a aumentar a diferença da Ferrari para a Red Bull a gente não sabe direito porque a Ferrari vai bem em silva você acabou de explicar o Rubinho claro que tem curva que precisa de tração como todos precisam mas não tem uma curva lenta que assim você está com o carro sentado mesmo para tracionar como tinha a Red Bull então a Ferrari pode ir bem também agora assim ainda no Canadá Regi a McLaren ela apareceu em bons momentos na classificação mas desapareceu na corrida assim o Ricardo ter perdido a décima posição sem lutar por ela foi super esquisito porque ali você está lutando por uma por um ponto e um ponto hoje em dia é muito muito assim essencial para uma equipe que está lutando ali no meio e a outra incógnita foi o quarto tempo do Vettel na sexta-feira e assim ele já tinha falado que na chuva ele estaria mais esperançoso ainda e não classificou bem eles classificaram muito lá para trás e depois na corrida a gente viu que eles vinham andando bem o Stroll foi um dos poucos que conseguiu ficar com aquele pneu por muitíssimo tempo um cara que durou muito na pista então foi esquisito eles terem andado bem na sexta e no domingo no sábado que faria um resultado melhor eles não conseguiram é o Vettel estava bem estava bem na sexta mas enfim Rubinho vamos lá falar das regras aonde isso tudo pode levar essa discussão toda pode levar em Silverson você já acha que eles vão enfim dia 27 dia 27 tem uma reunião eles vão discutir o que pedir mudar aumentar a altura dos carros mas vão exigir a mesma coisa da Red Bull teórica vamos lá o Christian Horn tem razão disso não é justo os caras que acertaram o carro e aí agora exigirem dele também mas aonde vai levar essa confusão toda então Regílio o fato é que todos estão alegando o desconhecido então o desconhecido é esse como que a gente chama isso no Brasil é kick vai a gente está chamando de kick então os saltos os kicks essa coisa toda é algo desconhecido e não acontece para uma equipe só acontece mais para uma do que para a outra mas acontece então é lógico que uma equipe de ponta isso vai acontecer até em campeonato de de qualquer outra coisa que a equipe que está ganhando ela vai lutar para continuar e a equipe que está um pouco mais atrás vai ir mas deve ser feito alguma coisa mas é muito importante é dentro ainda do desconhecido não tem jeito de solucionar esse problema de uma hora para outra então você até explicou isso outro dia o túnel de vento ele não consegue emular este salto porque é tudo muito flatzinho tudo muito parâmetro você consegue assim fazer com que seja similar numa posição que nós chamamos na corrida de I.O I.O é quando você coloca ângulo de volante e as pessoas conseguem medir o que que um pneu virado com a roda mexe com a turbulência do ar que vai para as asas então hoje você consegue fazer isso na minha época lá no começo dos anos 2000 foi onde eles estavam começando a querer mexer com isso então não é hoje em dia você consegue ver o quanto que a turbulência do ar seguindo outro carro você consegue medir um pouco mais isso mas este problema é novo então esse problema vai demorar para solucionar e as equipes com mais dinheiro e assim elas têm uma vantagem grande porque é um problema geral então e vou te falar Alfa Romeo por exemplo é uma equipe que eu já falei em Baku é uma que mexe pouco então às vezes ela consegue um ritmo forte de corrida até por isso então a gente não pode falar que o cara está saindo com dor nas costas que não sei o que está pulando muito gente está dando muito o cara vem ali ele deve acabar no jantar domingo à noite você olha para ele ele vai estar assim meio mexendo certeza certeza que ele vai sair mareado você vê o que é importante essa conversa com o Rubinho olha coisas que ele conta assim que a gente não saberia avaliar de jeito nenhum nem eu com quase 50 anos desse negócio nem nada o Rubinho me fugiu agora que eu ia te perguntar mas oh meu Deus uma almofadinha o Leonardo está perguntando se uma almofadinha não resolveria é assim eu sempre falo muito e para você que curte corrida entenda entenda muito bem se um dia você sentar num carro de corrida qual que seja você vai para Interlagos alugar os 1600 você vai alugar um GT você vai no Manzini fazer a escola de pilotagem se você tiver um cinto de seis pontas aperte o máximo que você puder o cinto isso te faz parte do carro para você sentir ele no começo pode te dar um pouco de claustrofobia que você fala assim meu Deus do céu está um ponto apertado não estou respirando mas é normal você acostuma mas olha um dos grandes e agora me fugiu o nome que morreu em Daytona de Nascar como é que chama o Daley Earnhardt ele para você ter uma base depois foi examinado ele não não sustentou a pancada na parede porque o cinto dele estava solto então você imagina o corpo foi para frente o cinto segurou tarde e aí ele quebrou o pescoço então para você que vai interlagos ou que brinca com isso eu não estou falando para você com o teu cinto normal de rua para você apertar ele que não tem mais jeito de apertar ele tem uma puxada que ele te segura o normal mas se tiver cinto de seis pontas que é aquele que vem aqui na virilha passa pela cintura e fecha por cima puxa se você um dia ver o Fefo e o Dudu pode ver que ele pede para os engenheiros cada hora mais puxa 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 porque primeiro é a segurança e segundo aquilo é que te dá o conhecimento do carro então eu falei isso só para o comentário da almofadinha nem cabe a almofadinha o banco é moldado nas suas costas não dá nem para caber um cabelo ali eu diria que você tem que de fato vestir o carro como se fosse uma roupa roupa apertadinha e tal Rubinho uma das coisas que eu mais admiro em vocês é exatamente isso porque com a experiência que eu tive uma vez botaram os jornalistas de televisão para andar de Fórmula 1 e Bahia em Tia cara é impressionante só contar rapidinho eu entrei num carro era um Arrows que tinha sido do Damon Hill eu entrei no carro a hora que eu vi as pernas tudo bem não é um shape de piloto mas os joelhos juntos e não passavam o fio de cabelo do lado das pernas eu já comecei nunca tive claustrofobia e já comecei a me sentir assim aí o cara veio e amarrou falei pô tá muito apertado ele falou não você vai me agradecer depois quando andar aí chegou uma hora que eu falei o João Pedro Paeslemi tava chegando perto de mim tinha vindo ele tava fazendo a reportagem dele e eu falei João vem cá senta aqui e puxa um assunto longo conta a sua reportagem inteira pra mim porque senão eu vou passar vergonha que eu vou pular disso aqui pra fora aí o João aí o João começou a conversar comigo contando começou veio o Meca sentou no cockpit de frente pra mim pegou as duas barras do cinto e a mão é assim foi demais mas não dava mais tempo aí pra ali vambora graças a Deus você foi é por aí mesmo depois você vai pegando a mão eu falo pro Fefe que tá começando a carreira eu falo filho vai ter uma hora em que você vai vir na reta você tem que soltar o volante porque você precisa das duas mãos não tem jeito e quando você sai parece que tá muito apertado mas logo o corpo molda você precisa puxar mais então você precisa pegar a manha porque senão você se sente muito muito solto Regi tão fazendo muita muita pergunta aqui Leclerc o campeonato já era? não era não era ainda tem muito chão tem muita linha pra queimar porque assim depois de três ou quatro corridas nesse ano a gente já tinha pensado que o campeonato já era pra todos que o Leclerc ia ganhar então vamos esperar tem muita é lógico tem acontecido muita coisa eu tô na Itália aqui você não tem noção eles tão falando o dono da equipe aqui falou exatamente nessas palavras poxa pelo menos ontem não quebrou então eles não estão com muita confiança nessa coisa dos motores não quebrarem ou de algumas coisas a mais quebrarem então o carro da Red Bull tá super forte nesse quesito mas também vai passar por dificuldades durante o ano o campeonato é feito pra isso você vai ver tem muita gente que vai passar por dificuldade ainda em termos de confiabilidade de peças e vai ter que largar lá pra trás então tem muita coisa pra acontecer só lembrando a vocês que na terceira corrida do ano o Leclerc tinha 46 pontos de vantagem pro Verstappen e hoje o Verstappen tem 49 pro Leclerc vamos lá ainda assim eu acho difícil uma virada porque por mais que as outras melhorem a Red Bull também vai evoluir na verdade é o seguinte o carro dela nasceu bem os caras mandaram muito bem e a tendência é todo mundo evoluir mas enfim o campeonato não terminou o pessoal novamente perguntando por que que se dá o Purposing é a mudança de regulamento e a turbulência que se dá com o carro asa em algo desconhecido a gente ainda não sabe a causa dele por essa turbulência que ele entra numa faixa de ondulação praticamente mas não tem a solução pra isso ainda não se sabe exatamente o que causa isso e portanto não conseguem solucionar essa semana a Autosport inglesa fez uma publicação muito bacana mas assim confesso que pra mim é bem difícil entender direitinho aquilo mas eles tentavam explicar a diferença entre o Purposing e o Bouncing você consegue explicar isso pra gente? o Bouncing o Bouncing o Bouncing nada mais é assim pra você tem que explicar essa é uma explicação um pouco mais técnica então o Bouncing você tem molas no carro então você vai você nunca vai ter uma 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 reta tão tão plena que não tenha uma ondulação então o o carro ele vem na reta e quando ele passa nessa ondulação o Bouncing é o que a mola e o amortecedor fazem assim então esse é o Bouncing o carro sobe desce comprime e volta ao normal o Purposing ele vem por uma turbulência aerodinâmica e ele já vem ele vem balançando você não tem o controle disso não é só a parte mecânica você consegue através da parte mecânica reduzir ou aumentar mas ele vem chacoalhando por algo desconhecido que eles ainda não sabem de que parte que vem mas lembrando que nessa na Fórmula 1 eles colocaram o efeito asa que é pra tentar gerar aerodinâmica no carro novamente eu volto a repetir o que que é aerodinâmica do carro é o contrário do avião o avião quando ele vai sair o cara coloca a potência na turbina a asa faz assim e o avião sobe o contrário a Fórmula 1 quando ele vai pegando velocidade ele joga pro chão e o que que eles querem com o efeito asa eles querem fazer com que um carro dependa só de si mesmo e não do outro na frente então que ele consiga seguir o carro eles não conseguem fazer isso porque a gente tá falando de 300 km por hora por que que um carro de Fórmula 4 consegue seguir mais porque a asa não tem tanto efeito o carro chega a 180 200 220 mas não 340 50 como no caso de uma Fórmula 1 então é difícil isso aí não vão conseguir nunca vão falar ah mas lá nos anos de 1980 os carros seguiam um ou outro mas a Fórmula 4 de hoje em dia anda quase na velocidade que andavam tudo bem o carro lá atrás tinha 600 talvez comparar a Fórmula 4 é um pouco demais mas o efeito da aerodinâmica de hoje em dia é muito mais eficiente então eles não vão conseguir destruir isso mas estão tentando então aí tá uma uma explicação então imagina o seguinte o bouncing existia antes dessa mudança de regra já existiu o bouncing sempre existiu o carro a cabeça mexer assim assim isso tudo é bouncing isso tudo é você tem um amortecedor você tem uma mola hoje você tem a barra de torção dentro do chassi tudo mexe então assim você você pegou um buraco no meio da marginal pra você que mora em São Paulo e o carro mexeu isso é bouncing entendeu isso é não tem mas o bouncing sempre aconteceu e pra quem anda de kart sai de lá e fala assim ai meu antebraço ou ai meu pescoço é por causa do bouncing ou de um carro super duro legal a pergunta mas nós já falamos sobre isso num batendo roda passado é se a suspensão ativa resolveria o negócio sim pode ser que sim mas quem tem a plata pra colocar já que as equipes estão explodindo o teto de 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 budget né então colocar uma uma suspensão agora só se alguém colocasse assim ó criamos essa vai custar tanto e é igual pra todo mundo o mesmo a mesma coisa mas isso aí pra uma uma red bull aceitar ter o mesmo que a Ferrari que a coisa é muito impossível seria uma ótima ideia vamos ver vamos ver o que que tá passando na cabeça dos caras repito dia 27 uma reunião vou dar uma ligada lá nessa reunião eu tô com umas ideias todas as equipes participam dessa reunião dia 27 na FIA e de lá vai sair o que pode acontecer ou não acontecer nada não precisa de unanimidade não precisa de unanimidade é precisam que oito das dez equipes aprovem ó o Bernardo tá perguntando se já já me ofereceram alguma função né porque eu gosto do lado técnico é eu 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 sempre nos meus tempos de quando eu vim pra pra correr pela equipe italiana por exemplo eu passava muito tempo sozinho então todos os pilotos passam muito tempo sozinho sem muita coisa pra fazer eu devorava revistas italianas de suspensão eu devorava de amortecedor e aí eu comecei a querer cada hora mais ficar entender no meio da curva quando você sente o movimento de decifrar o que que era uma coisa o que que era outra eu gostava né e gosto muito disso então você fala assim ah Rubinho consegue acertar um carro é porque eu gosto muito disso o cara tem que gostar desse nesse sentido agora você me pergunta se eu já me oferecer ou já só que eu sempre falo você imagina eu lá daí tá lá o o Ricardo e o Norris tão andando lá tal não sei o que e o cara fala não 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 consigo fazer isso que você faz então peraí amiguinho sai do carro aí que vou eu entrar aí que eu quero ver o meu prazer é guiar o carro por enquanto eu não tenho não tenho essa 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 aptidão de sair só tentando acertar eu faço isso com os meninos quando eles me perguntam como é que é acertar aqui acertar lá eu tenho com certeza a minha opinião mas do resto eu gosto de guerra legal falaram aqui uma coisa bem interessante para ainda sobre essa explicação que o Rubinho deu o Bouncing não existiria numa superfície super plana né mas com essa mudança de regulamento o Purposing existiria eu vou lembrar vocês o seguinte sabem quando que eu comecei a saber de fato quem era o Adrian Newell né Adrian ou Adrian eu me lembro do Gujelmin me ensinando que todo nome inglês começava em A era Adrian né mas mas enfim o próprio Giafone o Gurt também falava Adrian eu aprendi a ver quem era ele por causa de uma corrida em Paul Ricard imagine só ele trabalhava com a Leiton House do Gujelmin e do Ivan Capelli era uma equipe de média para baixo vamos dizer e chegou em Paul Ricard e barbarizou os dois destruíram chegaram em segundo só atrás do Prost eu estava eu adorava isso adorava e esse carro era revolucionário se tivesse um motor forte naquele carro que era um Judd acho um motorzinho bem então teria boom legal Rubinho alguma coisa mais se vocês tiverem alguma pergunta por favor perguntem eu vou levar vocês para conhecer o carro da Ferrari por dentro só porque eu gosto pouco então peraí leva lá Débora Long acabou de falar aqui que desde criança ela aprendeu também Adrian acho que é isso não está fraco não hein Regi é nossa caramba e ali tem um piloto ali que já está vestido está bonito hein Dudu é chique hein velho eu não ganhei essa camiseta ainda quantos cavalos tem ele tem perto de 500 cavalos ele falou que esse esse é um dos carros mais mais potentes que tem mas eles reduzem muito tem o BOP que é o eles regulam para ter muita igualdade entre entre as categorias né GT3 então é é por aí e para vocês que falam eu sou um piloto Toyota né eu sou um piloto que é eu guio Toyota na Argentina aliás a semana que vem eu corro no Velopark com o meu Toyotão Corolla depois eu vou para correr na Argentina de Top Race na semana seguinte então eu peço permissão é por escrito vou andar com meu filho vou andar de de Ferrari isso acontece também quando eu faço os campeonatos de Porsche então e como lá no Acelerados eu faço eu testo todos os carros então aliás ó hoje seis da tarde para quem para quem quiser ver tem volta rápida com o Dodongo para você que gosta que que viu a nossa homenagem é a volta é a volta rápida do Churastei legal estão pedindo para o Dudu falar alguma coisinha rápida vem cá ele vai te levar para andar fala aqui um segundinho qual é a sua bem rápido Dudu tudo bom bem rápido aí só para perguntar você já só de sentar o que você sentiu nesse carro aí ah diferente né estou tentando andar com o carro aberto agora o carro fechado tem muitos botões o volante é muito gostoso só tem que botar o pedal um pouco para frente senão não chute o carro mas mas é isso acho que vai ser vai ser muito legal uma experiência nova um carro 20 para o S5 também muito mais leve então a gente vai fazer muito mais curva e vamos ver uma oportunidade muito boa para também conhecer uma pista nova uma categoria nova então acho que eu só tenho só tenho a ideia legal e o seu pai falou em 500 cavalos você sabe o peso? 1.200 1.200 1.200 1.200 é bem leve lembrando que uma Stock Car é 2 toneladas é um carro bonito eu espero que ele seja bem alto ele não conheceu o Gilles de Leneve mas ele vai andar com o número 27 aqui a gente vai tentar amanhã quando eu tiver com o Fisichella eu mando faço um pouquinho de filmagem a mais boa manda para a gente vai ser legal tá bom vai lá tchau 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 boa sorte ele vai lá conhecer a pista porque apesar de eu ter andado em Valelunga como eu falei eu andei em uma parte ela estendeu hoje ela é bem maior então ele está indo lá depois eu saio para conhecer não porque vou falar sério para vocês amanhã quem vai sair primeiro eu ou ele eu amigão eu que trouxe ele para cá eu que saio primeiro amanhã e pronto gente estão pedindo aí mas o Rubinho já mostrou o carro mostrou o painel do carro maravilhoso depois vocês podem ver fica aqui gravado no Instagram dele e também daqui a pouquinho lá no meu YouTube no meu canal do YouTube automotor por Reginaldo Leme tá bom então é isso né Rubinho estão perguntando se a gente falou do Alonso falamos sim falamos bastante então só ver depois aqui desculpa se vocês imaginarem é que eu acho que vocês também leem as perguntas tem horas que a gente está olhando para a câmera mas tem hora que a gente não está olhando então às vezes passa a pergunta e a gente não viu mas a gente tenta falar de todos então e tem o seu piloto preferido que às vezes a gente nem falou agora se o teu piloto preferido foi o Latif esse a gente não falou não nós falamos de Versace falamos de Sainz falamos de Leclerc falamos de Hamilton falamos de Alonso falamos do Tsunoda que acabou raspadinha raspadinha é isso aí gente então vamos esperar Silverstone agora entra uma sequência de autódromos permanentes aqueles mais tradicionais e vamos ver como é que as equipes vão estar se a diferença para a Red Bull vai aumentar se vai diminuir se vai nivelar um pouquinho o que que vamos fazer tá bom então um grande abraço para todos Rubinho boa sorte acelera esse troço é nóis olha o capacete lá atrás já está ali boa tchau valeu tá bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto